Vamos para o parque, vamos para o parque, vai! Chegamos aqui no primeiro point que eu queria tirar foto. Estamos no Japão. Aqui é o Jardim da Cerimônia do Chá. Então, é um lugar bem top para tirar foto. Olha lá. Muito bonito. Acabamos de tirar várias fotinhos aqui, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais desse parque aqui ali na frente, né? Mas tem que pegar uma bateria ali antes. Esse parque aqui é bem bonito, né? Como é o nome desse parque aqui? Eu sei que aqui tem o Jardim Botânico que fica ali na frente, mas ainda não está aberto, porque está muito cedo. Ainda são nove. Acho que vai dar nove horas agora. Agora está aberto o parque, galera. Vamos mostrar lá dentro como que é. Vamos ver se posso filmar ali primeiro. Não está aberto. 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 Olá. Olá. Boa tarde. E aí, galera. Já não é de graça, né? 18 pilas para entrar, mas eles têm que manter o parque também, então a gente entende, né? E aí? Tchau. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nossa! 20 conto! Coisa cara! Muito fofo! Eu pago 10 conto daqui! Eu não lembro! Olha o bichinho da Shihiro! Hum hum! Compacto! Também! Gretinho sem caro! Esse é mais caro! É 25! Gostei das camisetas! Esse manequim da cor! É melhor que eu mandei! Melhor não! Olha o Moldarum! É 8,50! Ai mesmo! Ai mesmo! É muito linda, mas porra! 8,50 no chaveiro! Olha as coquete! Olha as coquete! Aquela ali é a única que tá feliz! Nossa! Eu gostei das camisetas! É a única coisa que vale a pena comprar! É a camiseta! Não te conta! É a camiseta! Hum! É a camiseta! 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 Definitivamente eu estou em casa! É a camiseta! 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 E a camiseta! É a camiseta! É a camiseta!